Você já tomou leite de banana? Deixa aí nos comentários para eu saber quem já tomou leite de banana. Eu tenho aqui, olha, duas bananas prata. Vou estar fazendo o leite aqui para vocês. É um vídeo curto, se você puder assistir inteiro, eu ficaria agradecida. Eu piquei as bananas, olha, em rodelinha, vou congelar ela. Depois de congelada, aqui nós vamos preparar o leite dela. Esse leite você pode fazer para tomar assim na hora, porque se você guardar ele fica o gosto mais forte de banana. Então, feito assim congelado, ele tira o gosto da banana. A banana não pode estar muito madura demais. Olha, já congelei, está aqui congeladinha. Agora, eu vou colocar no litificador e vou bater essas bananas com... Eu vou colocar aqui a quantia para mim tomar mais ou menos aqui. Vou colocar uma xícara e meia de água. Se você pôr a banana um pouco maior, pode pôr duas xícaras de água. Vou estar colocando aqui, olha, uma colherinha de limão. Uma colher de chá de limão, suco de limão, né? Estou usando o limão rosa, você pode usar o limão que você tiver aí. E vamos bater. Bater até virar um leite. Aí, nós passamos uma peneira aqui para tirar alguns pedacinhos que ficou, para sair o leite puro aqui mesmo. Esse leite você pode usar em receitas, fica maravilhoso em bolo. Você pode tomar com café, pode tomar puro. Vou estar tomando aqui para você ver, olha. Já sai na hora um leite super delicioso. Você nem precisa adoçar, se não quiser. Se quiser, pode adoçar. É muito bom mesmo para tomar, sim. Eu coloquei com café também. Não é aquele leite com café, mas é um leite gostoso com café. Se você tem o costume de beber e precisa beber, para substituir o outro, vale a pena. Mas eu adorei tomar ele puro. Se você pôr um pouco de canela e o chocolate, você pode variar e usar. Quem não pode usar lactose, né? É maravilhoso. Aprovado. Então, curte aí. Vale uma curtida, né? E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.